Tenente, tem como falar sobre as armas da SpaceX? Lucas, na SpaceX não tem arma, quadro e serviço. Na SpaceX é todo mundo de infantaria. Na SpaceX, no básico, todo mundo é infante. Então a mulherada aí fala, eu nunca vou ser de infantaria, porque não pode escolher infantaria na man. Negativo. SpaceX e primeiro ano da man, todo mundo é infante. Todo mundo é infante. Inclusive, você vai ter, tanto os homens quanto as mulheres, vão ter toda a formação básica lá na SpaceX e também na man. Toda a formação militar básica de rastejar, atirar, de progredir no terreno, de fazer manutenção de armamento, de HPPS, de carregar ferido, de fazer a montanha, o estágio básico de combate de montanha. Tanto os homens quanto as mulheres vão poder fazer. Arma, quadro e serviço, Lucas, Arma, quadro e serviço você escolhe no segundo ano da man. Então você entra na man, faz a SpaceX, vai pra man. Depois que você termina o primeiro ano da man, quando você estiver indo pro seu segundo ano da man, é o terceiro ano da formação, né? Porque um já foi na SpaceX. Quando você estiver no segundo ano da man, você vai escolher a sua arma, quadro e serviço. O homem, ele pode escolher todas. A mulher só pode escolher o quadro de material bélico e o serviço de intendência, por enquanto. E como que é feita essa escolha? É de acordo com a classificação. Então, tem X vagas lá de infantaria. Aí o 01 vai e escolhe. O 02 vai. Acabaram as vagas de infantaria. Aí ninguém pode ir mais pra infantaria. Tem que escolher as outras armas, quadro e serviço. Entendeu? Então por isso que é bizu, você papirar aí bem em tudo na SpaceX e no primeiro ano da man. Detalhe, o que é que conta ponto na classificação? Não é só prova teórica. A parte física também conta. Então os testes de aptidão física que você vai ter na sua formação, isso conta também. A parte das avaliações sociométricas que existem, que tanto os seus instrutores quanto os seus companheiros vão te avaliar. Então tudo isso cai dentro na composição da sua nota também. Beleza? Beleza? Beleza?